Craque de cutia substitui Rafinha na Supercopa do Brasil e deixa todos de queixo caído com a sua atuação de gente grande. Salve, salve, torcida tricolor! Tudo na paz com vocês, meus parceiros de time. Já chego aqui com uma notícia quentíssima para você que é torcedor apaixonado do São Paulo. Então, meu chegado, já vem aqui deixando um gostei no vídeo e inscreva-se no canal e ative o sino de notificações, para não ficar por fora de nenhuma notícia do tricolor. Pois aqui você sempre se mantém atualizado, sobretudo do maior clube do Brasil. O lateral João Moreira, de apenas 19 anos, deu um baita show na lateral direita do São Paulo no jogo decisivo contra o Palmeiras na Supercopa do Brasil. O jogador já tinha impressionado a torcida quando enfrentou o Corinthians na Neoquímica Arena, fazendo uma atuação de gente grande e deixando a todos impressionados com a sua impulsão, velocidade e ações defensivas. O jogador no jogo contra o Palmeiras foi o jogador com mais desarmes desde a sua entrada, isso com menos de 40 minutos em campo, contando com três desarmes e salvando um gol do Palmeiras quase em cima da linha. O lateral Mike do Palmeiras bateu cruzado e Moreira tirou com um carrinho quase em cima da linha. O atleta comemorou muito lance e a torcida comemorou mais ainda. Moreira passou a temporada de 2023 afastado dos gramados devido a uma lesão muito grave. Juntamente dele também estava o lateral Igor Vinícius, que também passou o ano todo sem pisar nos gramados devido a uma lesão no pubis. Igor Vinícius se lesionou contra a portuguesa no Campeonato Estadual Paulistão e ficou fora dos dois clássicos. Com a saída do jogador, quem começou como titular foi o lateral Rafinha, que jogou no sacrifício e no seu limite físico, pois ainda não está totalmente recuperado da sua lesão. A oportunidade para o lateral Moreira deve ser gigantesca e ele deve atuar algumas boas partidas como titular, podendo ser titular até mesmo no clássico contra o Santos do Morumbis. Moreira é um lateral ambidestro, que atua nas duas laterais, mas se sente mais confortável atuando na lateral direita, onde tem mais liberdade e se sente melhor. O jogador na sua estreia ano passado já marcou gol pelo São Paulo, mas depois se lesionou muito sério e ficou afastado dos gramados. Moreira agora está muito empolgado com as oportunidades que tem recebido e quer assumir a possível titularidade do São Paulo, já que Igor Vinícius e Rafinha estão com problemas físicos. Moreira tem uma característica muito rara para um lateral, onde ele consegue ser bem seguro tanto ofensivamente como defensivamente. É um lateral com drible e toques rápidos, adaptado ao futebol moderno. O jogador caiu nos encantos de Thiago Carpini que quer dar mais chances a ele para que o jogador se consolide na lateral direita do São Paulo e ajude o time em grandes campeonatos. Mas agora eu quero saber a opinião do torcedor são paulino. Você acha que o técnico Thiago Carpini está certo em dar mais chances ao jovem lateral Moreira do São Paulo? Comenta aqui abaixo nos comentários. Quero saber também se você acha que o São Paulo deveria contratar algum outro lateral.